Flamengo acerta com o De La Cruz, Soteudo pode trocar o Santos por gigante brasileiro, Pejet segue no Vasco, jogador não garantiu a permanência. Seja bem-vindo ao Camisa 10, eu sou o Alves e essas são as notícias de hoje. Soteudo pode ser o primeiro reforço do Grêmio em 2024, jogador deve ser emprestado pelo Santos ao Clube Gaúcho. O Santos tem negociações avançadas para poder emprestar Soteudo ao Grêmio. Alguns detalhes da negociação ainda não foram concluídos, por isso ainda não houve nenhum anúncio oficial, mas as coisas estão andando. A principal questão a ser decidida é o que o Grêmio vai dar para o Santos para compensar essa contratação e deixar o jogador jogar por lá em 2024. Outra questão é que o Santos tem uma dívida com o Soteudo e está negociando com o Grêmio para que o Clube Gaúcho possa acertar essa dívida dentro desse acordo de empréstimo. Outra possibilidade também é que o Grêmio empreste jogadores ao Santos para jogar a Série B do ano que vem. Mesmo com o Soteudo indo para o Grêmio, o Santos vai ter que pagar 3 parcelas de 1 milhão de reais ao Tigres pela compra do jogador. Vale lembrar que o Peixe pagou 20 milhões de reais por Soteudo. Quem paga mais por Beraldo? Leicester está disposto a cobrir proposta de 95 milhões feita pelo Zenit para comprar o zagueiro de São Paulo. A gente já tinha noticiado por aqui que o Zenit ofereceu 95 milhões e meio por Beraldo, mas o Leicester já tinha também avisado que faria uma proposta oficial pelo jogador. E agora é mais que oficial. O Leicester avisou ao São Paulo que no dia 1º de janeiro vai enviar a sua oferta, quando a janela de transferências abrir. O clube inglês pretende oferecer 110 milhões de reais por Beraldo. Até por causa disso, o São Paulo não tinha respondido ao clube russo ainda sobre a proposta, já que sabia que propostas melhores poderiam chegar. E também a diretoria do São Paulo já tinha deixado bem claro que não vende Beraldo por menos de 100 milhões de reais. Fim da novela. Flamengo acerta a contratação de De La Cruz. O jogador deve assinar contrato até dezembro de 2028. O Flamengo tenta contratar De La Cruz desde junho de 2023, mas o River Plate não estava disposto nem um pouco a liberar o jogador para um rival direto na briga pela Libertadores da América. A verdade é que o River Plate também agora não queria liberar De La Cruz para o Flamengo não. Só que o clube foi com dinheiro. São 79 milhões de reais pela multa rescisória de contrato do jogador e o Flamengo já sinalizou que vai pagar. E também existe uma outra questão, a vontade de De La Cruz. O jogador quer jogar no Flamengo e isso faz com que o River Plate não tenha muito o que fazer. O Flamengo, por sua vez, enviou o Marcos Braz e Bruno Spindel para Montevideo para poder fazer a reunião com o staff de De La Cruz. O que faltava acertar era apenas o valor da multa rescisória que o Flamengo quer colocar sobre o jogador. E agora já está tudo certo. De La Cruz é sim agora jogador do Flamengo e deve ser anunciado após o dia 22 de dezembro. Torcedor do Brinegro, esse é um grande presente de Natal para vocês. Vejete continua no Vasco? O jogador deixou o futuro aberto e não garante permanência. No final do ano, tudo é especulação quando falamos de mercado da bola. Mas a gente gosta de ouvir do próprio jogador o que pode acontecer e aí a gente tem aquela notícia que realmente pode ser dada como verdade. Vejete deu uma entrevista para a The Sport, um jornal argentino, e falou sobre o seu futuro. Vejete falou que o Vasco é dono do seu passe e só depende do Cruz Maltino o que pode acontecer no futuro. Mas também falou que está aberto a novas propostas e que vai ouvir o que vier. Ele completou dizendo que o Vasco é dono do passe dele e que ele pretende sim ficar no Brasil, mas que não garante a permanência não. E aí, torcedor Cruz Maltino, se o Vejete sair vai ser um baque, né? Corinthians Internacional disputa a contratação de Robert Renan. Jogador de 20 anos e está no Zenit desde 2022, quando foi envolvido em uma troca por Yu e Alberto. O Internacional abriu conversas com o Zenit da Rússia para trazer Robert Renan e vai chegar firme para poder trazer o jogador na temporada de 2024. O Colorado tenta empréstimo de um ano com o jogador e ainda também existe o fato de que o Zenit tem uma dívida com o Internacional equivalente à compra de Yuri Alberto. Apesar disso tudo, o Internacional já deixou claro que não pretende usar essa dívida como moeda de troca não, mas vai que tem ali aquela carta na manga, né? Quem também está na briga pelo jogador é o Corinthians, que já começou as tratativas com o staff do atleta. O Corinthians tem a informação de que Robert Renan tem prioridade em voltar ao Brasil. Apesar disso tudo, o Internacional e o Corinthians tem um concorrente muito forte, que é o West Ham, que entrou na briga. Só que, curiosamente, hoje é mais fácil que Robert Renan venha para o Brasil do que vá para a Inglaterra. Devido ao problema entre Rússia e Ucrânia, que já se arrasta há bastante tempo, vender Robert Renan é complicado, já que os bancos russos têm um limite de dinheiro que pode cair na conta. Então, a diretoria do Zenit prefere emprestar Robert Renan a um clube brasileiro e depois ver o que vai acontecer. Santos desiste de Thiago Carpini e vai atrás de Fábio Carilli, que está no Japão. O Clube Paulista fez uma proposta para parcelar a multa recisória. Thiago Carpini bateu o martelo e resolveu ficar no Juventude. Com isso, o Santos vai ter que optar por uma opção antiga e mais velha. Vai ter que optar por um treinador que já passou por lá e conhece muito bem, que é Fábio Carilli. O treinador está no Varen Nagasaki do Japão e já sinalizou com um sim para a diretoria do Santos. A questão é a multa recisória. O peixe precisa pagar 8 milhões aos japoneses. A ideia da diretoria do Santos é entrar num acordo com o clube japonês para poder parcelar essa dívida e pagar a multa recisória para trazer Fábio Carilli já para 2024. Se o treinador acertar com o Santos, a diretoria já falou que vai dar carta branca para ele poder mandar embora quem quiser e tentar trazer os jogadores que o treinador espera. Fábio Carilli virou o plano A do Santos. Eu quero saber do torcedor do peixe. E aí, vai valer a pena? Já de olho na Série B, o Santos também negocia com o William Bigode para 2024. O jogador que está no final de contrato com o Atlético Paranaense, que termina agora em dezembro, pode ser o novo atacante do Santos para 2024. Ele, que é atleta do Fluminense, está emprestado ao Furacão. Seu contrato termina agora no final e ele pode fechar, sim, com o Santos. O William Bigode tem 37 anos e, nessa temporada de 2023, somando a passagem pelo Fluminense e pelo Atlético Paranaense, ele fez 28 jogos e marcou 4 gols. O peixe que vai precisar reduzir a folha salarial pensa em William Bigode como uma ótima peça para a próxima temporada. Amon Dias no Vasco até 2025. Clube e treinador acertaram a renovação de contrato. Além disso, ele vai ter um reajuste salarial e vai poder manter a sua equipe da comissão técnica. O novo vínculo que vai até 2025 ainda vai ter metas a ser batidas. Se o treinador bater essas metas, ele vai renovar o contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Ficou claro que o treinador conseguiu mudar o ambiente na colina, fazendo com que o Vasco fizesse algo que, para muitos, era impossível. Fugir da Série B em 2024 e o Vasco conseguiu. Além de conseguir se manter na Série A, o clube começou a jogar muito bem, coisa que fez com que a torcida se aproximasse do treinador. Agora, respirar para ver o que vai acontecer na próxima temporada. Reforço na área. Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Antônio Carlos. Jogador de 30 anos e estava no Orlando City. Revelado pelo próprio Fluminense, o jogador foi anunciado e vai ter contrato até dezembro de 2026 com o Tricolor. Vale lembrar que em julho desse ano, o jogador tinha já acertado com o Tricolor, mas não conseguiu a liberação do seu clube atual. Em novembro, o Fluminense retomou as conversas com o staff do jogador e aí teve que também voltar a negociar com o Orlando City, que ficou ali enrolando o Fluminense. As negociações começaram em novembro e terminaram agora em dezembro. O impasse com o Orlando City era básico. O jogador que está no time desde 2020 era titular absoluto. Nessa temporada, ele fez 24 jogos com a camisa do clube americano. Lembra dele? Neilton é o novo reforço do Água Santa para o Paulistão de 2024. Se você não lembra de Neilton, agora você vai lembrar. O jogador, quando apareceu lá no Santos, era chamado de o novo Neymar. Só que tudo isso aí ficou apenas no folclore e naquele início de carreira do cara. Passou por vários clubes, mas as coisas não andaram muito bem. Ele vem para o Água Santa para jogar no Campeonato Paulista de 2024 e seu contrato vai durar esse tempo aí. Pode ser que exista uma renovação, mas ele vai ter que bater as metas. E você que nos assistiu até aqui, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, também deixa o seu comentário e ativa o sininho para sempre que tiver vídeo novo por aqui no YouTube te avisar. Porque aqui no Camisa 10 é assim, sempre tem notícia fresquinha para você. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima. Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.